Ah, é um momento único nosso, sabe, que é um marco para a nossa vida, é uma nova história que vai começar. Mas eu estou muito, muito feliz e eu amo muito ele. Isso é o que importa, sabe, é o nosso amor. E hoje é assim, é para mostrar para todo mundo, sabe, perante Deus, perante a sociedade, o nosso amor. Eu te amo, Gustavo. Amém. 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 Amém.